Doutor Diego já está por aqui junto comigo, tá gente, pra gente falar aqui e compartilhar com você de um tema que o menino tá tomando conta das redes sociais, das televisões, todo mundo procurando e querendo fazer. E eu disse, menino, bora lá, o que que é isso? E daí eu vi no Instagram do doutor Diego, eu disse, o que que é isso? Como é que é isso que é feito, né gente? Que doideira. E cada vez mais pessoas falam abertamente de intervenções plásticas, né gente? Todo mundo tá querendo dar uma arrumadinha em alguma coisa, né doutor? É impressionante. E cirurgias plásticas, tratamento estético, pra mudar algum incômodo aí na aparência. Os homens também têm procurado cada vez mais as cirurgias plásticas com a finalidade estética, né? Vaidade, autoestima, gente, né? Não só mulheres, mas homens também estão procurando pra melhorar a autoestima, né? E se submetendo a várias intervenções cirúrgicas, inclusive a blefaroplastia, que é uma cirurgia que consiste na retirada aí de excesso de pele, flácida, é no rosto, nas pálpebras, calma que já já quem vai explicar pra gente hoje aqui, gordura na face, não sei. Mas recebo o Diego Jefferson, médico cirurgião, que vai explicar pra gente o que de fato é a blefaroplastia, doutor. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, bom dia. Primeira vez aqui no nosso programa, seja bem-vindo. Obrigado. Então, a blefaroplastia tem sido cada vez mais procurada pelos pacientes, tanto mulheres quanto homens, como você bem falou, né? Ela consiste na abordagem da região do excesso de pele aqui das pálpebras, tanto das pálpebras superiores quanto das pálpebras inferiores. Antigamente, assim, era mais procurado por pacientes mais velhos, né? Com envelhecimento, vai ocorrendo a queda aqui dos supercílios, né? E aí o excesso de pele se faz presente. Mas tem sido procurado cada vez mais para os pacientes mais jovens. Ah, é? A gente, de que idade, doutor? Até 18, 20 anos, até alguns pacientes. Porque algumas pacientes com características familiares apresentam excesso de pele nessa região sem ter passado ainda pelo processo de envelhecimento. E aí, uma queixa comum, funcional dessas pacientes mais jovens, é que quando vão colocar ali, né, maquiagem na pálpebra superior, às vezes não fica tão visível, tão evidente. E aí elas nos procuram... É uma gordurinha ou é pele, doutor? Geralmente é pele mesmo. Pele mesmo, né? Na pálpebra superior é mais frequente acontecer o excesso de pele. E na inferior, com o envelhecimento, vai aparecer aquelas bolsinhas de gordura. Que também são abordadas através da blefroplastia inferior. Que é abordando a pálpebra inferior. E aí, assim, como tem acontecido muito frequentemente em pacientes mais jovens, como eu falei, algumas também procuram esse supercílio que você apresenta aí, com essa elevação lateral. E aí a gente faz, junto com a blefroplastia, a elevação do supercílio. Eu não fiz, não. Ela não fez. Ainda não. É natural, né? É natural. Aí levanta, doutor? É, a gente faz uma pequena incisão aqui na linha dos pelinhos do supercílio, que ficam praticamente imperceptíveis com a cicatrização. E aí a gente consegue elevar a lateral. Aí já ajuda na remoção de uma parte do excesso. E aí a gente completa com a blefroplastia superior. Gente do céu! Impressionante. Vem outra pessoa. Gente, agora se faz tudo mesmo, viu? Antes da gente continuar aqui, a gente vai compartilhar com você uma nota que a gente fez aqui, explicando também pra você aí de casa um pouco mais sobre a blefroplastia. Eu posso chamar? Posso chamar, meninos? Então, solta aí pra mim. A cirurgia das pálpebras, também conhecida como blefroplastia, é um procedimento cirúrgico para melhorar a aparência das pálpebras, embora muitas pessoas se submetam à cirurgia por motivos cosméticos. Ela também serve para fins funcionais. Em alguns casos, uma blefroplastia é feita para remover a pele que prejudica a visão. A cirurgia das pálpebras pode ter um efeito rejuvenescedor, dando a todo o rosto uma aparência mais descansada. Esta pode ser a razão pela qual é um procedimento tão popular entre as celebridades. Como René Ezeu Algar, a vencedora do Oscar, passou por uma cirurgia para remover o excesso de pele ao redor dos olhos, que a fazia parecer que estava semi-encerrando os olhos. O procedimento teve um impacto sutil, mas significativo em sua aparência geral. Sem dúvida, Tom Cruise é uma das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos. O astro foi submetido a uma blefroplastia nas pálpebras inferiores, para se livrar das bolsas sob os olhos. Cameron Diaz, a atriz de As Panteras. Nos altos dos seus 50 anos, passou por uma cirurgia nas pálpebras e ficou simplesmente linda e natural. No Brasil, famosos como Luisa Brunet, ex-modelo, realizou o procedimento de correção nas pálpebras e o antes e o depois dela é possível notar o quanto de diferença a cirurgia proporcionou em seu rosto. Ela ficou com um olhar mais jovem e bonito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em setembro do ano passado, Lula fez uma cirurgia no quadril e aproveitou o efeito da anésia, para também realizar a cirurgia de blefroplastia. O humorista Serginho Malandro, aos 68 anos, também preocupado com sua aparência, recorreu à blefroplastia, realizando a retirada do excesso de pele das pálpebras. Nas redes, ele divulgou. Gostaria de dar uma levantada no olhar, disse ele. Outra personalidade que entrou na lista é Letícia Spiller, que fez o procedimento estético de blefroplastia e removeu o excesso de gordura da região dos olhos. A cirurgia foi realizada na atriz no auge dos seus 48 anos, sempre para manter a jovialidade. E nesse ano, a Luana Piovani aproveitou sua rápida passagem pelo Brasil para realizar alguns procedimentos cirúrgicos. A atriz de 47 anos, que mora em Portugal, contou nas suas redes sociais que sempre realiza exames médicos quando vem ao país. E desta vez, tomou coragem para realizar os procedimentos. Ela se submeteu a uma cirurgia para tratamentos de varizes, colocação de células-tronco no joelho e plástica na pálpebra. Cada vez mais famosos falam abertamente de intervenções minimamente invasivas. As plásticas. O que não deve se deixar de lado na hora de fazer uma cirurgia plástica é procurar um profissional adequado e esclarecer todas as dúvidas antes de se submeter ao procedimento. Gente, eu estou passada, porque é muita coisa, né? E o Dr. Diego estava me explicando aqui, Stefania, o lifting de rosto é uma coisa e a blefaroplastia é outra coisa, gente. Então, vocês já estavam me perguntando aqui. A blefaroplastia é somente pálpebra e... Pálpebra superior e inferior. E inferior, né? Isso, isso. E o lifting é o que você dá aquela esticada toda assim, né, doutor? Isso, exatamente. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Mas existe o lifting, que em inglês significa elevação, né? Existe o lifting de supercílios, abordando só a região do supercílio, né? E aí, como você citou a região... A questão do lifting de face é outra abordagem cirúrgica. Pronto. Também, gente, perguntando aqui, a gente estava conversando, eu perguntando pra ele que tem pessoas também que fazem porque já está realmente atrapalhando por questões de saúde, né, doutor? O que pode prejudicar? Exatamente. Com o passar do tempo, ou até alguns pacientes mesmo que têm excesso de pele mais significativo por questões familiares, alguns pacientes se queixam até de dificuldade de campo visual, né? Porque a pele vai recaindo aqui, claro, com o grau mais avançado de queda, ela vai se pronunciando aqui sobre os olhos, né, e atrapalhando o campo de visão. Aí esses pacientes nos procuram, não só pelo aspecto estético, mas também pra terem uma melhor qualidade de vida no aspecto funcional. A Rosa está perguntando se quem faz a blefaroplastia, ela pode retornar, né? Tipo, acho que a pele volta em algum momento. Dependendo do tempo em que vai acontecer ali de pós, anos vão passando, nós vamos envelhecendo naturalmente, mesmo tendo feito cirurgias prévias. Mas se não tivesse havido feito uma intervenção prévia, esse processo seria mais rápido, né, porque a gente usa de algumas técnicas também pra que a pálpebra fique mais firme, pra que ela sopra menos o efeito do tempo. Entendi. Quem fez blefaroplastia pode fazer outras intervenções cirúrgicas, doutor? Com certeza. Sendo feita uma avaliação pré-operatória adequada, as condições clínicas de saúde do paciente, não tem porquê não fazer. Não fazer, né? E a gente pode perceber que tem a blefaroplastia, esse lifting, né, que pode ser feito juntos? Pode ser feito juntos, sim. Geralmente são feitos juntos. São feitos juntos, né? Exatamente. Ó, temos perguntas, mais perguntas aí também sendo compartilhadas com você. Vamos lá pra primeira cartelinha de perguntas, gente. E, ó, o que considerar antes de optar por uma blefaroplastia? Como eu falei, primeiro o aspecto funcional, né? Se o paciente tem alguma queixa em relação ao campo visual, devido à queda da pele ali das pálpebras superiores, ou mesmo inchaço, sensação de, assim, aspecto de cansado na face, devido ao aspecto caído ali dos olhos e dos supercílios, é uma boa indicação pra procurar o profissional que possa abordar a região dos olhos com a blefaroplastia. Tá aí, gente. Vamos lá, próxima pergunta que a gente tem pra compartilhar. Como é o processo de pré-operatório? É, curioso. A blefaroplastia é uma cirurgia, se feita isoladamente, considerada até uma cirurgia de pequeno porte. Aham. Porque ela pode ser feita, muitas vezes, com anestesia local. Ah, é? Pode. Se a gente for fazer só a blefaroplastia, é possível fazê-la com anestesia local. A gente coloca o paciente a opção de fazer com o local geral, porque o paciente adormecido fica mais confortável ali no transoperatório. É uma cirurgia bem tranquila, que a gente faz os exames habituais, né, de coagulação, exames de sangue, raio-x e eletrocardiograma. Pede, muitas vezes, uma avaliação cardiológica. Estando tudo ok, a gente consegue planejar a cirurgia, tanto com o local quanto com o geral, dependendo do tipo e da escolha do paciente. Cuidados que você deve ter, doutor, pós-operatório? Pós-operatório, como essa pele, ela é muito fina, né, a pele mais fina do corpo, pode-se dizer, essa região, ela vai ficar um pouquinho arroxeada no pós-operatório. Então, é bom evitar esforço físico, né, pra que não enche muito, não demacie muito. Evitar exposição solar, procurar ter uma alimentação mais balanceada, evitando gorduras, frituras e carboidratos, né. São recomendações gerais de pós-operatório, sem muita particularidade, não. Em quanto tempo que a pessoa pode voltar a ter uma vida normal, doutor? Em torno de 10 a 15 dias, dependendo da atividade que o paciente exerce, ele já volta às atividades normais. É, eu não sei se a gente tem imagem de procedimentos que não deram muito certo, mas quando o procedimento não vai muito bem, pode ser feita uma reconstrução, pode ser feita uma nova cirurgia, doutor, uma reparação? Uma reabordagem, né. Pode ser feita, sim, né. Existem motivos diversos pelos quais, às vezes, o procedimento não atinge o objetivo esperado. Muitas vezes, condições clínicas do próprio paciente, os cuidados pós-operatórios que não foram bem seguidos, até questões mesmo de técnica cirúrgica, mas, assim, como eu falei, né, o procedimento tido como procedimento de pequena complexidade. Então, geralmente, é possível fazer uma reabordagem, corrigir e resolver o problema. Tá aí, gente, vamos lá para mais uma pergunta, para você que está nos acompanhando. Também pode continuar mandando a sua pergunta para o nosso Instagram, arroba, pgmbomdemais, e também pelo Instagram da Stefania, Stefania.fernandes, tá bom? Riscos e complicações possíveis, doutor? Tá. Riscos são interesses a qualquer procedimento cirúrgico, na verdade, a qualquer atividade humana, né. Nós estamos aqui sofrendo riscos baixos, mas, por exemplo, na cirurgia... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas, assim, dentro de um procedimento de baixa complexidade, os riscos também são baixos, seguido todo o processo natural de avaliação pré-operatória, seguido a técnica cirúrgica, os cuidados pós-operatórios ali, que a gente recomendou e já citou aqui previamente. Tá aí, gente, ó, para você ver, né. Muitas pessoas, hoje em dia, e nem se torna modinha, mas é um procedimento que já existe há bastante tempo, né, doutor? Há muito tempo, né. É uma cirurgia muito antiga e, como você falou, se torna modinha, na verdade, é porque as pessoas veem aspectos positivos quando realizam o procedimento. Tanto de embelezamento, quanto de aspecto funcional mesmo, né. Então, por isso, como eu falei, pacientes cada vez mais jovens têm nos procurado para fazer isso. Porque se sentem mais poderados, mais bonitos, até... Mulheres quanto homens, o olhar fica mais aberto, com aspecto mais jovial, né. Então... Autoestima renovada, né. Autoestima renovada. Naturalmente, se você tem uma pessoa que você conhece, que fez e ficou mais bonito, mais elegante, naturalmente, você vai se sentir mais à vontade para procurar também e fazer o procedimento. E é um rejuvenescimento quase que imediato, né. Exatamente. Ó, depois, separa as fotos aí para a gente mostrar, Dani, as fotos do procedimento que a gente tem, que dá para mostrar, não é algo assim que é... que seja ruim de ver, a gente mostra já já para você. Então, já separa aí as fotos. Enquanto isso, a gente já vê aí mais uma pergunta para a gente compartilhar aqui com o pessoal de casa. Recuperação. A gente já até pontuou, né, doutor? Sim. Já pontuamos a recuperação, que é tranquila. Entre 10 e 15 dias ali, muitas vezes até um pouco antes, dependendo da atividade, se o paciente exerce atividades de pequena... pequena necessidade de esforço, de locomoção, atividades de escritório, advogado, né, contador, a gente consegue até liberar antes para que ele possa trabalhar normalmente e exercer suas práticas diárias. Tá vendo aí, né, gente? Bom, meninos, imagens eu quero que vocês coloquem aí para a gente mostrar o que a gente está falando, né, que a blefaroplastia, que são procedimentos... as imagens reais, Dani, para você separar e também dos artistas que também já fizeram, tá? No Instagram do Dr. Diego, por falar nisso, já vamos compartilhar aí o Instagram do Dr. Diego para você conferir. você está sempre compartilhando, né, doutor? Sim, hoje em dia é importante a gente compartilhar o que a gente faz no dia a dia, né, para que as pessoas se sintam mais seguras e ali a gente coloca também à disposição para tirar dúvidas através do diálogo. Aí é tipo um pós-aparatório imediato, alguns dias depois e aí vai vendo o... Isso, a evolução. Você vê que inicialmente ali a gente fica até um pouco preocupado, né? Assustado, né? A gente que é médico não, mas o paciente que não tem o hábito de ver isso daí fica um pouco preocupado, mas é um processo natural porque como eu falei, essa pele da pálpebra ela é muito fininha, então qualquer acúmulo sanguíneo ali fica rocheado, mas você vê ali na terceira foto de cima para baixo o aspecto do olhar já ficou bem mais natural, embora não esteja aparecendo pré-operatório aí antes da cirurgia. Ainda não tem, né? Doutor, e a marca? Praticamente assim, como a gente tem esse suco aqui de implantação do olho, a gente segue alguns critérios para que essa cicatriz fique praticamente imperceptível, né? Como a pele é muito fina, tem um aspecto negativo dela rochear mais fácil, mas a cicatrização também é mais fácil e mais tranquila. Praticamente, uma pessoa que fez uma blefaroplastia seguindo os critérios técnicos adequados, você não percebe que ela fez. Que ela fez uma blefaroplastia. Porque a cicatriz não é visível. Não dá para ver. Geralmente não. E nessa parte aqui do cílio, gente? Dani, aquela foto que eu te mandei, que tem a cirurgia na sobrancelha, como é? E como fica nessa parte que você falou que é para levantar? Como eu falei, a gente segue a linha aqui da implantação dos pelos. A gente faz a incisão exatamente nessa região. Porque depois da cirurgia, os pelos vão crescer novamente e aquilo ali vai ficar camuflado também praticamente imperceptível. Olha só, gente, que impressionante, né? A modernidade aí nas técnicas cirúrgicas, né? Vamos lá. Próxima pergunta para a gente compartilhar com vocês aí de casa. Solta aí para a gente. Mais uma pergunta para o pessoal que está aí nos acompanhando. Quais são os resultados esperados? Os melhores possíveis, né, doutor? Sim. É o resvercimento do olhar. O paciente se sente mais seguro até para se comunicar, para se portar, para se vestir, para se maquiar também. Porque muitas vezes o excesso de pele, como eu falei previamente, ele cobre ali a pálpebra superior o paciente vai para um casamento, para um evento, passa ali, né, a maquiagem na região e aí isso não é visível às vezes para as outras pessoas. Isso dali incomoda muita gente. Cada vez pacientes mais jovens têm nos procurado por conta disso. E o rejuvenescimento, né? Isso. É indescritível. notável. É notável, né? É notável, né? Sim. Principalmente para os homens aí que também vão buscar fazer esse tipo de cirurgia. Mais homens ou mais mulheres, doutor? Olha, não há dúvida que mais mulheres, mas cada vez mais os homens também têm procurado. Esse tipo de cirurgia, né? De procedimento realmente para ter o melhor. Qualidade de vida. Eu digo qualidade de vida, gente, é porque a pessoa quer se sentir bem. Se sentir bem é... O aspecto psicológico também faz parte da saúde e da qualidade de vida, né? Tá aí. Você está se sentindo melhor consigo mesmo, está mais saudável, mais feliz, mais apto a praticar e angariar novos degraus ali na vida profissional, pessoal. Gente, tem... Doutor, estão perguntando sobre custos da cirurgia. Custos. Como funcionam os custos da cirurgia? É, dependendo se vai ser realizado sobre anestesia local ou anestesia geral. Aham. Ou local com sedação. Obviamente, se for feito com local, não há necessidade que seja feita a sedação e nem uma abordagem mais aprofundada. Então, geralmente, os honorários são mais tranquilos, digamos assim. Aham. É uma cirurgia com menos custos, né? Quando o paciente opta por abordagem sobre anestesia geral, para ter mais conforto ali, quando acordar já está... Os custos são outros. Os custos são outros, né? Mas em base são os custos com hospital, com anestesista, quando necessária a abordagem sobre anestesia geral e a da equipe cirúrgica. Tá aí, gente. Mas marca um horário, conversa, né? Mostra... Porque às vezes você acha que precisa, mas às vezes tem outros procedimentos que possam ser feitos, doutor, sem ser a cirurgia? Tem, tem. Tem vários procedimentos que são feitos, lasers, né? abordagem até com preenchimento, com botox, que podem melhorar casos incipientes, casos iniciais ali, né? Aham. Mas se o paciente realmente às vezes quer um resultado mais imediato, né? E tem um excesso de pele mais notável, mais significativo, aí a abordagem cirúrgica geralmente nesses casos é mais recomendada. exagerado, né? Exatamente. Tá aí, gente. Vamos lá. A próxima pergunta é a gente finalizar aqui com o doutor Diego. Muitas pessoas aí querendo dar um up, né, minha gente? Ai, quanto tempo dura o efeito? E aí, doutor? Já tinha até perguntado, né? O lefoplastílico, como é um procedimento cirúrgico, o efeito dela a gente espera ocorrendo tudo normalmente, porque ela dure anos e anos, né? Obviamente, com o envelhecimento que vai continuar acontecendo, algumas alterações no olhar vão ser... vão acontecer. Mas o paciente que fez uma blefoplastia, ele vai sofrer esse processo de maneira muito mais lenta do que o paciente que não fez. Então, geralmente, respondendo de maneira resumida, são décadas de resultado da blefoplastia. Sim. Gente, que impressionante, né? Sim, bota lá. É isso que eu queria que mostrasse. É exatamente aí que eu queria... É exatamente essa imagem que eu queria que a gente compartilhasse. Eu tenho... Antes dela colocar aqui, doutor... Ah, tá aí. que já colocou, né? Bom, esse daí, o que foi feito, doutor? A gente pode perceber aí que na pálpebra superior tem a sutura ali do fechamento. A gente fez blefoplastia superior, retirando o excesso de pele e algumas bolsinhas de gordura aqui da pálpebra superior. E também a gente vê uma incisãozinha na região do supercílio, que aí foi feita a elevação lateral do supercílio, que a gente chama de lifting de supercílios. Pra que a gente tenha esse efeito da elevação lateral do supercílio que a Stefânia tem. Eu tô adorando que ele tá me usando como... Exatamente. Eu tô achando tudo. Que ele tá, olha, igual a Popó aqui. Exatamente. Pronto, isso que eu queria. Olha, pronto. Não é jogadora. Essa mulher é outra pessoa. Hoje ficou completamente. Não, outra pessoa. Além de ter feito a abordagem ali na região dos olhos, ela fez vários outros procedimentos. Mas se tratando dos olhos aí, pra você observar o efeito da elevação do lifting supercílio, você consegue ver ali que a sobrancelha dela, né, na foto do antes, ela está bem reta, né, que não é o desejado pras mulheres. A mulher, ela deve ter o terço lateral, a parte mais externa da sobrancelha, mais elevada do que a parte medial, que é o que acontece ali na foto do depois, que ela está ali, bem evidentemente, com o olhar mais aberto, mais jovem, sendo que naquela foto do antes ali, tem anos e anos antes dessa foto do depois. Aí ela pode tirar outro RG. E aí, ela tá, é outra pessoa mesmo. Rejuvenesceu bastante, né? Não, outra pessoa. Aí ela fez outras coisas aí, provavelmente ela fez. Já ia perguntar isso. Ela fez outros procedimentos, né, doutor? Fez abordagem ali de rinoplastia, provavelmente, preenchimento labial, harmonização aqui do terço inferior da face, fez várias coisas aí, a Thaisa. Outra pessoa, Outra, literalmente. Mais bonita e mais jovem, né? Não, indiscutível, né, doutor? É indiscutível realmente. E a autoestima dessa mulher? Sim. Uma autoestima dela que foi lá pra cima, né? Lá pra cima mesmo. E ficou linda. Vamos falar realmente que ficou linda. Dá pra colocar mais uma imagem, Dani, aí? Se dá pra colocar mais uma imagem, vamos colocar? Aí eu, doutor, explicando, mas se tiver também mais perguntas aí pra gente colocar, a gente vai colocar enquanto a Dani procura aí a imagem, porque eu acho, imagens falam mais que mil palavras, né? Eu adoro com as frases. Marcam, né, as imagens. Não é? Marcam muito, porque as pessoas acabam só pensando assim, mas será que está certa? Será que funciona? E vendo, né, doutor? É mais forte. Tem alguma alternativa à blefaroplastia? A gente já chegou até a abordar, né? Até a abordar, né? Sim, casos mais leves, a gente consegue, com o botox, que é a paralisia aqui dessa musculatura do orbicular do olho, a gente consegue elevar um pouco o olhar, mas assim, casos iniciais, né? E o botox, ele é, existe um tempo de duração, é necessário que sejam feitas outras aplicações pra que se mantenha aquele efeito, em torno de 3 a 4 meses. Em alguns casos, também pode ser feito alguns lasers, né, na pele, pra deixar essa pele mais firme, né? Mas aí isso tem que ser avaliado individualmente em consultório pra gente ver que tipo de abordagem é mais adequada pra cada paciente. Se já precisa da abordagem cirúrgica ou só com as abordagens mais, assim, menos invasivas, a gente consegue encontrar um resultado. Tá aí, gente. Olha, amei conversar com o doutor Diego Jefferson aqui, né, sobre, não é nem tendência, são cirurgias realmente reparadoras, que trazem autoestima pra pessoa novamente. Ah, Stefania, você faria? Eu faria se fosse pra me sentir bem fácil na hora, né? Sim. Eu acho que a gente tem que buscar realmente a nossa melhor versão, se sentir bem, qual a autoestima lá em cima. Então, você tem dúvida, tá precisando, vai lá, entra em contato, fala com o doutor Diego Jefferson, vê se você realmente precisa, né, doutor? Porque às vezes você não tem realmente indicação, né? É, a indicação cirúrgica, ela é um processo muito importante. Aham. Porque cada paciente tem um caminho mais adequado pra ser seguido, pra que a gente atinja o que ele busca. Sim. Se eu falho nessa indicação, ah, indico uma cirurgia onde não há necessidade, ou abordo algo de maneira mais, menos invasiva, que precisava de uma intervenção maior, o paciente vai ficar insatisfeito. Então, por isso, é importantíssima a avaliação individual. Você procurar o seu profissional de confiança, pra que ele possa te orientar ali o que tem que ser feito no teu caso. Tá aí. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Estamos muito felizes aqui. Volta mais pra gente mostrar mais casos, mais incentivo aí pros nossos telespectadores a buscar sempre a sua melhor versão, né?